Tropa, atenção, não joguem 4x4 apostado que vocês vão perder dinheiro Tá me entendendo rapaziada? Não joga porque tem gente usando hack A maioria dos mobile aí você vê o cara amassando com movimentação Aquela porra toda, tudo de hack tropa É um conselho, ontem rapaziada, a gente perdeu, tá ligado? Um mobile mano, matou a gente, eu consegui matar o cara 4 vezes tropa 4 vezes e ele ganhou o resto tudo O cara matou 15 não apostado tropa Mobile, beleza Aí tem aquela movimentação pra disfarçar, tá ligado? Eles fazem aquela movimentação pra disfarçar e esbagaça todo mundo Ó, é movimentação ó, pá, gelo abaixado, bonito, pra enganar, pra achar que é pro play Então esses vagabundos ficam fazendo isso rapaz, toma cuidado que eles vão pegar seu dinheiro